E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito grado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado